Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber o que significa total de recursos A mais B Bradesco, é uma pergunta bem comum no canal. O Bradesco oferece a opção de conta integrada, então quando você abre uma conta no Banco Bradesco, automaticamente você abre uma conta corrente e vai ter ali junto a essa conta corrente uma conta poupança integrada. Então, essa conta poupança vai ter a mesma numeração da sua conta corrente, e quando você faz qualquer depósito ou transferência, sua conta poupança é ativada automaticamente. Então, todos os recursos que você deixar na sua conta corrente e na sua conta poupança, o Banco Bradesco vai colocar lá o total disponível como se fosse A. Soma o valor da conta corrente com a conta poupança, só que o Bradesco também dá a opção de você fazer investimento, investimento em renda fixa, investimento em renda variável, como por exemplo o CDB. Então, vamos supor que você tenha R$100 na sua conta poupança, você tenha R$150 na sua conta corrente, e você também tenha R$3.000 investida em algum investimento, exemplo do CDB no Bradesco. O valor que você tem na poupança e na conta corrente, o Bradesco vai colocar como um saldo disponível A. E o valor que você tem no investimento seria o B, tá? O Bradesco vai lá e soma o total de recursos A mais B, ou seja, os valores que você tem na conta poupança e corrente, que é o A, junto com o valor que você tem no investimento, que é o B. Então, o total de recursos A mais B no Bradesco nada mais é do que a soma de todos os valores, tá? Que você tem tanto na conta corrente quanto a poupança ou investida em algum tipo de aplicação do Bradesco. Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. Tchau.